Olá, muito boa noite! É sexta-feira e o News das 10 começa com uma história capaz de inspirar o seu dia. É o exemplo do Johan, de 10 anos, que faz cachecóis para moradores de rua. O desenho é um hobby. Escrever uma paixão. Mas o que conduz às ações de Johan é a generosidade. O olhar dele em direção ao próximo. É que eu amo ajudar as pessoas. Eu tenho essa sensação de que elas necessitam mais do que eu. E quando eu ajudo alguém, nós. O menino de 10 anos está com um visual solidário. Os cabelos longos são para ajudar desconhecidos. Uma iniciativa dele logo que a pandemia começou. Foi minha ideia. Eu quis deixar meu cabelo crescer para que eu pudesse doar para as crianças que têm câncer. Especificamente. Porque criança que tem câncer tem que cortar o cabelo. O crescimento dos fios leva um tempo. E Johan achou impossível ficar parado, esperando. Tem usado esse período para outras boas ações. Aprendeu com a mãe a fazer cachecóis. Assim, consegue oferecer a desconhecidos lã e afeto. Ele fazia no ônibus no caminho da escola, da casa até a escola. E ele viu os moradores de rua passando frio. E os carroceiros. E ele começou a perguntar se ele podia entregar para esses moradores. Então, foi assim que surgiu. A notícia de doação de cachecóis tão repletos de significado, chamou a atenção desse médico oncologista. Que criou o projeto Aconchego. E tem reunido lenços, toucas e também os cachecóis do Johan para presentear as pacientes. Fiquei muito emocionado. Achei espetacular a ideia dele. Com isso, acabou ampliando o projeto. E a gente estendeu não só para pacientes em quimioterapia, mas para as pacientes do SUS em tratamento oncológico também. A iniciativa do Johan inspirou crianças de outras quatro cidades brasileiras. Em breve, cachecóis vão espantar o frio e aquecer mais corações por aí. Mas de onde vem tanta generosidade? Johan mora na região central de São Paulo, com os pais e o irmão mais velho. Nasceu com deficiência auditiva. Fez implante coclear. Hoje, ouve perfeitamente. O menino que faz cachecóis para dar de presente a desconhecidos, leva a esperança de um mundo melhor em cada gesto. Os moradores de rua, eles ficam muito felizes quando eu vou. Eu sempre aceito quando eles pedem para me dar um abraço, quando eu dou um cachecóis para eles. Que lindo, Johan! O mundo precisa de mais pessoas como você. E uma família unida fez um desfile de parar o trânsito. Uma pessoa gravou de longe o momento em que os carros pararam em uma avenida movimentada na Inglaterra para que um grupo de gansos pudesse atravessar. Eles seguiram devagarzinho até chegarem na faixa expressa, onde os veículos vinham mais rápido. Aí logo as pessoas perceberam e um automóvel parou para a família continuar a travessia. Por fim, a última pista também teve o trânsito interrompido e os gansos conseguiram concluir a arriscada missão de chegar do outro lado. Dois filhotes de onças pintadas foram resgatados por ribeirinhos no interior do Amazonas. Neste vídeo, ainda no município de Tefé, os filhotes de onça pintada esboçavam os primeiros passos na casa de ribeirinhos. Eles foram resgatados no início de maio, numa região entre os rios Catuá e Ipichuna. Ribeirinhos avisaram rapidamente o Instituto de Conservação Chico Mendes. Os animais chegaram debilitados, estavam desnutridos. Por isso, também há busca pela emergência em enviá-los para a capital. Os irmãos foram trazidos para Manaus e vieram parar aqui no Zoológico do SIGS, que também é especializado em cuidados com onças pintadas. O Zoológico do SIGS já existe há 54 anos. Nesse tempo, eles sempre cuidaram de animais resgatados da floresta em diversos lugares da Amazônia brasileira. Na maioria das vezes, eles chegam debilitados e precisam ser medicados e são cuidados pelos veterinários do Exército. Logo depois, quando estão melhores, eles são avaliados pelos militares e são devolvidos à floresta ou, então, permanecem no Zoológico. Os animais que ficam aqui no Zoológico é aqueles que a gente não tem condições de tratar e devolvê-los para a natureza. Atualmente, o SIGS tem 10 onças. A Cunhã e o Simba são duas delas. O Cunhã, inclusive, já chegou cega. Simba tem deficiência física. O Jiquitaya ficou famoso há alguns anos quando um vídeo dele viralizou na internet. Soldados do CMA filmaram um momento de banho e descontração na época em que ele era o mascote do Comando Militar da Amazônia. Outra onça famosa no SIGS é o Aru. Ele também é uma onça pintada, mas tem o chamado melanismo, que deixa a pelagem negra. Então, a pantera negra do Amazonas é também uma pintada, igual a uma das oncinhas que foram encontradas em Tefé. A fêmea tem a mesma doença. Principalmente ao sol, você consegue observar as rosetas, que são chamadas com a pinta da onça, né? Os dois animais seguem em quarentena de cuidados e vão crescendo aqui no Zoológico. Que gracinha, hein? E um homem teve trabalho para fazer um resgate perigoso. Esse oficial do Departamento de Vida Selvagem foi chamado para resgatar três cobras venenosas dentro de um tanque de irrigação na Índia. O homem desceu a parede escorregadia da represa com a ajuda de amigos. Depois, ele usou uma das mãos para se apoiar na corda, enquanto tentava capturar as serpentes com a outra mão. E a tarefa não foi nada fácil, já que os animais estavam muito agitados. Finalmente, as cobras foram dominadas e colocadas em sacolas para serem soltas de volta na natureza. Mas dá para ver nas imagens aí que realmente essa não foi uma tarefa nada fácil para esse homem. A cheia histórica do Rio Negro inspirou o pai de uma bailarina a fazer um ensaio fotográfico. A arte contrasta com as dificuldades dos ribeirinhos. O arte, ela tem esse poder de despertar essa sensibilidade nas pessoas para esse olhar, para essa realidade. E foi com a leveza dos passos de balé que a Aglines conseguiu chamar a atenção para os problemas causados pela Cheia em Parintins, cidade do interior do Amazonas. A ideia foi do pai dela, que é instrutor de dança. Foi ele que ensinou a filha a dançar. E veio a ideia, eu falei, por que não fazer algo relacionado à enchente, mas com um toque artístico. E surgiu a ideia de fazer uma releitura do Lago do Cisne, que é um espetáculo de balé muito conhecido. E tive a ideia de regionalizar esse balé, trazer a leveza da bailarina com as vértices brancas, simbolizando a garça, mas também trazendo um pouco de esperança, um pouco de paz. A Aglines não esperava tanta repercussão. E olha que ela está acostumada com os palcos, viu? Ela dança desde os cinco anos e já ganhou prêmios em festivais. Para mim foi muito gratificante. Fiquei muito feliz de ver que pessoas estavam interessando pelo nosso trabalho, vendo que pessoas estavam gostando do nosso trabalho. Inclusive já recebi uma proposta de uma futura exposição na Holanda desse trabalho, desse resultado, dessa fotografia. Parintins vive a maior cheia da história desde o início da medição do rio Amazonas. Na cidade, que decretou situação de emergência, mais de 47 mil pessoas estão sendo prejudicadas pela subida das águas. Muitas famílias não têm para onde ir e precisam elevar o assoalho das casas com marombas. Até que a água volte a descer, passam a viver em situação subhumana. Manaus também vive um momento de cheia histórica. Na capital, são mais de 455 mil pessoas diretamente afetadas. E isso sem falar da rotina da cidade que muda com a invasão das águas. Elas trazem aqui para o centro o mau cheiro, reflexo do lixo e do esgoto sem tratamento jogados no Rio Negro. Foi esse problema social que inspirou o Jandre Reis. O artista aproveitou o cenário e criou a instalação Mãos que Matam, uma reflexão sobre a agressão do homem contra os rios. É um grito de alerta para que as pessoas não joguem lixo na rua, né? Porque esse lixo vai acabar nos nossos rios e garapés. Para a instalação, o artista, que tem 30 anos de carreira, usou luvas preenchidas com isopor, um dos produtos mais encontrados nas águas e que leva, em média, 400 anos para se decompor. A montagem foi temporária, mas a mensagem o Jandre quer deixar para o futuro. Eu espero um dia chegar, até mesmo quando da próxima enchente que tiver, que isso é natural, não tem como é inevitável, a gente não encontrar nenhum lixo aqui como tem por ali. É, e num momento tão difícil, a arte aquece os corações. O animal não teve a menor vergonha de pegar uma carona com um desconhecido. Esse homem remava em uma prancha, quando uma foca resolveu subir e ficar junto com ele, na Inglaterra. E, pelo jeito, o animal só queria descansar mesmo, já que passou alguns bons minutos repousando ali. O sossego era tanto que, depois de um tempo, a foca resolveu até se deitar. O praticante de stand-up paddle achou melhor não incomodar a nova amiga e aproveitou o momento para fazer essas imagens aí, dessa interação tão legal com a foquinha. Você vai conhecer agora a Jandira, uma técnica em enfermagem que atravessou um rio para levar vacinas aos idosos. Para isso, ela usou um pneu puxado por uma corda. Normalmente, a cocheira, feita de pneus reciclados, é usada como bebedouro ou comedouro para animais. Mas, na zona rural de Oeiras, a quase 300 quilômetros de Teresina, ela serviu como meio de transporte para um produto precioso, a vacina. A técnica em enfermagem Jandira Pinheiro entrou no bote improvisado e, com a ajuda da população, atravessou o rio Canindé. No ponto da travessia, o rio era estreito, mas profundo. Não dava para fazer a passagem a pé ou de carro. O morador amarrou a corda na cocheira e puxou até o outro lado do rio. Eles me explicaram que eu teria que entrar, ficar bem no meio dessa cocheira e que era bem seguro, que ela não virava comigo. A profissional de saúde trabalha como técnica em enfermagem há mais de oito anos. Conhece bem a região. Foi dentro de uma cocheira um pouco maior que esta que ela encarou o desafio de levar vacinas para idosos com mais de 85 anos de idade que moram na localidade Junco, Fazenda Graciosa, em Oeiras. No isopor que ela carregava no colo, bem junto ao corpo, estava a segunda dose da vacina AstraZeneca. O vídeo que mostra o desafio da enfermeira do interior do Piauí para levar vacina até os idosos viralizou nas redes sociais. Ela é muito corajosa. Eu teria um pouco de medo. É tão emocionante, né? Ela levando uma dose de esperança para toda essa população que mais necessita. Meus parabéns para a Jandir e para todos os profissionais da saúde que estão cuidando tanto da gente. E um grupo de pescadores acaba de ficar milionário. Eles encontraram uma substância rara dentro de uma baleia cachalote. O material é usado na indústria de perfumes para preservar cheiros, mas também serve para produzir remédios e até incenso. A descoberta rendeu 1 milhão e meio de dólares para esse grupo aí, o equivalente a mais de 7 milhões e 600 mil reais. Parte do dinheiro vai ficar para eles, mas o restante vai ser usado para ajudar pessoas necessitadas no Iêmen, onde esse caso aí aconteceu. Muito lixo se acumulou nas ruas durante a restrição de restaurantes. E um gari ficou famoso pela postura dele. A missão impossível aqui é fazer com que as pessoas joguem lixo no lixo. Quem trabalha limpando as ruas de uma das capitais mais famosas do mundo sabe que é preciso ser mais do que um agente especial para cumprir essa tarefa. O gari Ludovic, que trabalha nas ruas de Paris, explica que quando ele está perto, as pessoas jogam o lixo na lixeira. Mas quando não está, a situação não é bem essa. Aos 45 anos, Ludovic conta que desde criança carregava uma sacola e tirava o lixo do chão, mesmo levando bronca da mãe. Ela dizia que era nojento, mas ele respondia que era importante para o planeta, conta o gari. O lixo jogado nas ruas pode atrair ratos, baratas e moscas e provocar doenças à população. E na época de chuva, ainda pode entupir bueiros, causar alagamentos e contaminar a água. Um prejuízo que vai além da vida urbana. Para divulgar essa mensagem, principalmente entre os mais jovens, Ludovic teve uma ideia simples. Criar um vídeo e colocar nas redes sociais. Resultado, teve milhares de curtidas e agora é reconhecido nas ruas. Uma espécie de celebridade que tem o trabalho elogiado. Esse estudante diz que Ludovic está ensinando crianças a jogar o lixo na lixeira. E essa ação é parte de um trabalho de conscientização para tentar salvar o planeta de alguma forma. A ideia surgiu com o avanço da pandemia, que proibiu restaurantes, cafeterias e lanchonetes de receber clientes dentro dos estabelecimentos. Com mais gente comendo ao ar livre, mais sujeira se acumulou nas ruas. Só que com um pouco de dedicação nas redes sociais, e conversa enquanto trabalha, os jovens têm aprendido a descartar o lixo no local correto. Uma situação que faz Ludovic acreditar no próprio sonho. Sem conseguir conter as lágrimas, ele confessa. meu sonho é simples, que tenhamos um planeta limpo. Talvez seja inatingível, eu não sei, mas esse é o meu desejo. E são atitudes assim que vão mudar o mundo. Uma consumidora pediu um frango frito em um restaurante, mas na hora de receber o pedido, ela teve uma surpresa, nada agradável. Olha só, quem vê assim de fora, acha mesmo que é um pedaço de frango. Mas depois de várias tentativas de cortar a comida, ela decidiu ver o que tinha dentro, e descobriu que era, na verdade, uma toalha empanada. É isso mesmo que você ouviu. O caso viralizou nas redes sociais com mais de 80 mil compartilhamentos. A rede de restaurantes, que fica nas Filipinas, pediu desculpas e prometeu que vai investigar esse caso aí. Agora vamos viajar até Salvador para ver a reabertura do Mercado Modelo, um dos mais belos cartões postais da capital baiana. Diante da Baía de Todos os Santos, pertinho do elevador Lacerda, e do Centro Histórico de Salvador, o Mercado Modelo é ponto obrigatório de parada para os turistas. Este casal do Rio de Janeiro veio passar a lua de mel na Baía e não vai voltar para casa sem levar uma lembrança especial. A imagem no nosso coração e a lembrancinha para a galera que estava esperando a gente. Durante a pandemia, o centro de artesanato ficou fechado por seis meses e foi reaberto no início do mês passado. Logo na entrada, o visitante higieniza as mãos e tem a temperatura medida. O movimento está voltando aos poucos. Nós estamos com cerca de 80% de queda mesmo, mas isso já seria esperado, né? Mas o importante é que estamos abertos, né? Abertos nos dá vida, nos dá força para continuarmos lutando. O tradicional mercado existe desde 1912, mas ocupa o prédio da antiga alfândega de Salvador desde os anos 70. Muitos turistas ilustres do Brasil e do exterior já passaram por aqui, como a rainha Elizabeth e o marido, o príncipe Filipe, em 1968. O casal real, inglês, parou a Cidade Baixa. Até hoje, é possível encontrar todo tipo de lembrança da cultura baiana. Um souvenir que faz sucesso é o berimbau. Ao todo, são 266 boxes em dois pavimentos. A loja de seu abdu passou por três gerações na família dele e sempre com atendimento diferenciado ao cliente. Eles ficam maravilhados. Primeiro, com o tratamento que nós damos. Eu já cansei de sair daqui à noite e ir para a minha casa e atender clientes aqui. e deixar os casais na porta dos hotéis. E é justamente esse jeito hospitaleiro o maior atrativo. Às vezes você não quer comprar, eles vão lá, conversam bem direitinho com você, atendem você bem, aí você vai e compra. Além de comprar artesanato nas lojinhas, o visitante pode aproveitar para conhecer a culinária baiana aqui nos restaurantes do Mercado Modelo e ainda apreciar esse cenário privilegiado. Minha primeira vez em Salvador e está sendo um presente, assim, essa terra realmente ela tem uma energia positiva muito forte. Finalizar aqui com esse sol, com essa vista, é para fechar com chave de olho. É bonito demais. E olha só, os Estados Unidos vão ganhar uma segunda estátua da liberdade. A peça é uma réplica da estrutura que fica na cidade de Nova York, mas é 16 vezes menor que a original. Mede um pouco menos do que 3 metros de altura. Ela vai ser enviada de barco pela França para o dia da independência norte-americana, comemorada em 4 de julho. Vai ficar no Capitólio, sede do Congresso, em Washington, então por 10 anos. O objetivo é estimular a diplomacia entre os dois países. Vale lembrar que a famosa estátua da liberdade também foi um presente da França, só que em 1886. Agora tem a história de um vendedor de livros. Ele morou nas ruas, foi viciado em drogas e decidiu que poderia escolher um novo caminho. Os livros estão bem organizados. Na calçada desta agência bancária no bairro Floresta, em Belo Horizonte, lugar movimentado, ponto estratégico para vender. Mas a relação do Daniel com os exemplares vai além de negócios. Sabedoria, né? Isso é leitura. Isso é um aprendizado que ninguém tira da gente. E vamos que vamos que a caminhada é longa, né? Uma paixão que é compartilhada com quem também aprecia uma boa leitura. Raimundo encontrou o livro que procurava. Esse livro eu estava procurando já há um certo tempo. Eu perguntei, tem a cabana? Ele falou assim, tenho, porque eu não acredito. Então me dá. Mas nem sempre a história do Daniel girou em torno dos livros. Ele não tem estudo e passou 20 anos morando nas ruas, completamente dependente de drogas. A reviravolta na vida do Daniel aconteceu há cerca de um ano e meio. Ele estava dormindo na rua debaixo de uma marquise e chovia muito. Ele usou então um papelão como este para se proteger. Só que aí no papelão havia um texto e o Daniel começou a entender que a leitura poderia mudar a vida dele. Não é, Daniel? Como é que foi isso? Como é que você percebeu? Foi uma madrugada de sábado para domingo. Muita chuva. E a maloca, que a gente chamava de maloca, molhou tudo. Teve aquela chuva de vento, granizo, molhou tudo. Aí, como surpresa, tinha um papelão. Só que esse papel tinha muito, tipo, aquele jornal, sabe? Eu cobri com ele. Vamos para aí. Só que como estava tudo molhado e eu não conseguia dormir porque estava frio e eu todo molhado e comecei a ler as letras. Lendo, 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 lendo. E desenvolveu aquela vontade pela leitura. Aí eu comecei a pegar revista e parei de vender bala e comecei a vender revista. De revista eu comecei a vender jornal antigo e ver os livros. O vendedor de livros recebeu muitas doações. O acervo dele chegou a 4 mil unidades. Mas tudo virou cinzas depois de um incêndio no carrinho onde os livros estavam guardados na rua. O abraço apertado é de quem ganhou um amigo em meio ao caos. Eliane já doava livros para Daniel e fez uma campanha para arrecadar um novo acervo. Tem mais de um mês eu passando por aqui ele estava ali chorando. Eles tinham acabado de tirar todos os livros dele e colocado fogo. Eu falei, Daniel, não fica assim. A gente começa de novo. Quem fez isso a consciência da pessoa mas a gente vai começar de novo. As letras antes embaralhadas e sem significado passaram a ser a principal inspiração do homem que ganha a admiração de todos que conhecem a trajetória dele. É uma pessoa muito boa um menino excelente de família ele lê os livros também eu converso com ele ele é bem assim ele entende bastante do que ele vende do trabalho dele da profissão dele agradeço muitas pessoas que acreditaram na recuperação do ser humano como eu que reviravolta linda na vida dele né e olha só o motorista fez um grande estrago em uma rua um carro fora de controle atingiu quatro veículos que estavam estacionados em uma rua de Londres na Inglaterra o automóvel que passava por ali também escapou por pouco de uma batida a polícia prendeu o motorista de 60 anos e relatou que ele apresentava sinais de embriaguez ninguém se feriu e o caso está sendo investigado um casal decidiu passar a tarde no mercado só que não foi pra fazer compras não olha aí esses pombinhos muito bem humorados chamaram a atenção quando resolveram brincar no mercado nos Estados Unidos o jogo que eles criaram consiste em ligar o timer do celular e se esconder da câmera do aparelho antes que o tempo acabe quem conseguir então evitar de sair dessa fotografia ganha um ponto e durante o momento de diversão alguns funcionários do estabelecimento estranharam essa dupla de jogadores em ação mas momentos depois já estavam brincando junto com eles ao invés de dar uma bronca nos dois os profissionais entraram na farra e por incrível que pareça acabaram pontuando mais do que os clientes adorei a brincadeira mas não sei se eu terei coragem de fazer não você em casa teria? bom, boas notícias em Anvisa aprovou a importação das vacinas Sputnik V e Covaxin as compras das vacinas russas e indianas foram liberadas com restrições o pedido de importação da Sputnik V foi feito pelos estados da Bahia Maranhão Sergipe Ceará Pernambuco e Piauí e o da Covaxin pelo Ministério da Saúde que já tinha encomendado 20 milhões de doses mas os dois imunizantes ainda não tem autorização para uso emergencial nem registro definitivo no Brasil olha só isso um arquiteto e um geógrafo se uniram para uma missão eles procuram rios riachos e nascentes escondidos no concreto de São Paulo a olho nu uma selva de pedras você consegue imaginar que tem vários rios escondidos por baixo de concreto não imagino é muito surreal a sensação é bem essa mesmo que o concreto engoliu tudo inclusive os rios riachos e nascentes que passam bem embaixo dos nossos pés que tem rios sim que tem rios assim fluviais embaixo assim mas eu não imaginava que aqui fosse rio é verdade mas claro e isso já faz muito tempo o rio Tamango Atei que é um dos principais de São Paulo desembocava justamente naquela região da famosa 25 de março com o passar dos anos o local foi aterrado só para que você saiba esse é só um dos muitos pontos de água cristalina que foram cobertos pelo asfalto a descoberta de centenas de nascentes e riachos na capital paulista veio através do projeto rios e ruas a missão dessa dupla aí é encontrar onde a vida corre escondida os dados da prefeitura de São Paulo apontam para a existência de 280 bacias hidrográficas mas dois estudiosos responsáveis pelo projeto rios e ruas identificaram pelo menos 800 cursos d'água na capital o quanto São Paulo optou por um modelo de desenvolvimento que pavimentou a maioria desses cursos e aí os que estão abertos eles estão tratados ainda como esgoto como rios que devem rios poluídos mal cheirosos enfim e o trabalho nosso tem a ver com essa transformação cultural da gente mudar o nosso olhar mudar o nosso pensamento mudar a nossa atitude com relação ao que é vivo na cidade tem uma série de características que a gente tem que prestar atenção para saber se é possível ser uma água de nascente então por exemplo corre o tempo todo seja na época da chuva seja na época da seca no momento a gente está na época da seca e ela está fluindo com constância segundo você sente a temperatura está geladinha ela está fresca porque hoje o dia está quente num dia frio ela vai parecer morninha São Paulo nasceu e cresceu em meio aos rios Tietê Pinheiros e Tamanduatei com o crescimento da urbanização tudo se transformou o que muitos não sabem é que a Avenida 9 de Julho por exemplo esconde os córregos Iguatemi e Saracura debaixo da Arena a Corinthians existe o Riacho Itapeva tudo foi coberto quando a gente passa pelo rio e sente cheiro o cheiro não é do rio é nosso então a gente devia falar assim nossa como a gente está fedido hoje porque o rio não tem cheiro o rio não é poluído ele está poluído pelo aquilo que nós enquanto sociedade cidade indústrias casas transeuntes estamos jogando nele ai meu sonho ver os rios de São Paulo limpos e é o sonho de tanta gente imagina só bom um acidente de grandes proporções causou um baita prejuízo um porta contêineres bateu em um guindaste neste porto em Taiwan a estrutura desabou equipe de emergência foram acionadas para resgatar dois trabalhadores presos nas ferragens pilhas de contentores ficaram espalhadas pela doca alguns completamente destruídos os prejuízos ainda não foram calculados e as autoridades apuram esse caso uma competição reuniu algumas pessoas que não se importam em destruir os próprios carros vários pilotos participaram de um torneio anual de saltos com automóveis na Inglaterra o objetivo era superar uma fila de carros no chão e para esses competidores o que menos importa é o estrago causado nos próprios veículos para eles o fundamental mesmo é escapar inteiro e a comemoração é grande sempre que um motorista consegue deixar o carro por conta própria a reação do público também conta bastante e acaba influenciando nas notas que os jurados dão para cada salto o vencedor dessa disputa desse ano ganhou um troféu e cerca de 350 reais um prêmio que não deu nem para pagar os amassados dos veículos gente que perigo isso aí e olha por falar em perigo uma mulher que transportava o filho em uma moto viveu momentos de tensão no trânsito mãe e filho passavam nessa rua aí na China quando foram atingidos por um carro no cruzamento a motorista desceu do veículo para prestar socorro mas esqueceu de acionar o freio de mão o automóvel continuou se movendo e por pouco a mulher e a criança não foram atropeladas o carro só parou quando bateu numa cerca no canteiro lateral o garoto sofreu ferimentos leves e o caso está sendo investigado a explosão em um veículo causou a maior destruição a câmera de segurança deste estacionamento na China registrou o momento em que um ônibus elétrico explode no pátio o estouro foi precedido de uma espessa fumaça branca que saia da parte de baixo do coletivo em poucos minutos todos os outros veículos também pegaram fogo algumas lixeiras ao lado foram atingidas por esse incêndio testemunhas usaram extintores para controlar as chamas e quando os bombeiros chegaram os ônibus já estavam destruídos por muita sorte ninguém ficou ferido e as autoridades agora investigam esse caso e um homem escapou por muito pouco de sofrer um acidente gravíssimo um pequeno caminhão de entregas atingiu um carro nesse cruzamento em Taiwan com um impacto o veículo tombou de lado e atingiu uma moto que esperava o sinal abrir o piloto da moto agiu rápido e saiu correndo assim que percebeu o perigo os dois motoristas envolvidos na batida sofreram só ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital já o rapaz da moto incrivelmente não se feriu agora uma novidade para você que sempre acompanha a gente sabia que é possível assistir os seus jornais e programas favoritos de graça 24 horas por dia na palma da sua mão com apenas alguns cliques isso mesmo isso é possível pelo aplicativo da Record News você totalmente conectado com as principais notícias do Brasil e do mundo baixe o aplicativo da Record News no seu celular Record News informação 24 horas na TV ou na palma da sua mão eu tenho uma ideia que tinha tudo para dar errado realmente deu o dono de um carro custar cerca de 5 milhões de reais e o conserto com certeza não vai sair nem um pouco barato tem doido para tudo e um agente de trânsito foi surpreendido durante uma abordagem o policial foi arrastado por vários metros depois de dar ordem de parada a um veículo irregular nessa avenida na China o condutor do triciclo elétrico não obedeceu o agente e quis fugir da abordagem o oficial sofreu ferimentos nas pernas e felizmente se recupera bem o motorista do triciclo vai ficar detido por 7 dias enquanto o caso é investigado funcionários de uma loja aproveitaram o tempo livre para marcar um gol de placa trabalhadores de uma loja temática de blocos para montar construíram a maior bola de futebol do mundo feita com as pecinhas eles montaram esse quebra-cabeça durante os períodos em que ficaram sem receber o público no local isso por causa da pandemia lá na Dinamarca a obra ficou com pouco mais de 3 metros e meio de altura e levou 150 horas para ficar pronta ao todo eles usaram mais de 173 mil blocos com o mesmo formato para criar essa bola que pesa 2 toneladas e meia até mesmo uma grua e algumas escadas foram necessárias para que esse trabalho fosse feito a escultura também foi criada para celebrar um campeonato de futebol que vai acontecer na Dinamarca e deixou claro que os funcionários dessa loja vão bater um bolão o News das 10 fica por aqui muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição e até a próxima edição e até a próxima edição